E aí gente, tudo bom? Eu sou o Lucas Secnel e estamos aqui para mais um episódio do Geografia em um minuto, esquadro aqui do canal Lucas Secnel. Pois bem, hoje nós vamos investigar qual seria então considerado o país mais pobre do mundo. Novamente, nós vamos adotar o critério de PIB per capita, ou seja, você pega o PIB, produto interno bruto, tudo que é produzido por um país durante um ano e divide pela quantidade de população presente nesse país. A disputa é bastante acirrada. Infelizmente, como eu sempre comento em sala de aula, dentre os 20 países mais pobres do planeta, nós temos ali sempre 18 ou 19 pertencendo ao continente africano. Nesse caso, o top 3 é formado por República Centro-Africana, também pela República Democrática do Congo e, é claro, pelo líder Burundi. O Burundi é um país localizado na região da África Oriental, bem pertinho ali da Ruanda, e conta com aproximadamente 12 milhões de habitantes. É um país muito pobre. Não se trata do menor IDH do planeta. Está na lista, né, dentre os menores, mas não é o menor. É maior que o da Somália, por exemplo, que também tem dificuldades aí de manifestar dados pelas constantes guerras civis. Mas falando de Burundi, que é o destaque, né, é um país que basicamente exporta frutos como banana, também o café. E, basicamente, 90% da população trabalha com agricultura de subsistência. Ou seja, vai plantar para sobreviver, né, para subsistência. Então, vai ter uma venda de excedente. E, na verdade, nós temos ali, né, a nascente do Rio Nilo. Então, nós temos, sim, uma diversidade de recursos naturais, porém, é um país que se tornou independente muito tardiamente. Se tornou independente a partir de 1962, né, da Bélgica. E isso, é claro, atrapalhou, juntamente com outros conflitos internos, o desenvolvimento do país. Mas é isso aí, gente. Até o próximo Geografia em um Minuto. Conto com a audiência de vocês. Curta e compartilhe esse conteúdo. E valeu!